Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez rapaziada, eu trago pra vocês mais um vídeo de Sign of Silence, só que desta vez nós tentamos fazer um final totalmente diferente. Pra quem não se lembra, no vídeo anterior a gente fugiu de helicóptero, vou deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhada. Até se você não conhece o jogo, no vídeo anterior eu expliquei um pouco como é que funciona a dinâmica ali e tudo mais. Vai estar aqui nos cards e também nas telas finais. E dessa vez a gente tentou fazer o final de expulsar a escuridão, que é um final novo inclusive, que veio na última atualização. Pelo que eu sabia, eu não tinha visto ninguém que tinha feito ainda, tá? Talvez alguém já tenha feito, com certeza, né? Mas a gente tentou sem saber o que iria acontecer. Foi bem interessante a dinâmica ali. Espero que vocês curtam e no mais rapaziada, já sabe como é que é. Apaguem as luzes, aumentem o volume do headset. Olha embaixo da câmera, olhadinha de... Vocês não estão levando a sério, né? Olha, sem aquela olhadinha de canho de olho dentro do armário assim, porque nunca se sabe. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito e se embora pro vídeo. Carrasco, por que você tá olhando pro céu, Carrasco? Olha. Nossa, ele tá... Que isso? Oi, meu Deus! Ele tá muito doido! Ô, louco! Você viu? Pescozinho de ganso, mané. Começou a tocar o... A musiquinha do arquivo X agora, né? Cadê o... Cadê o... Ah, meu Deus! Cadê o ursinho Ted? Muito bom. Onde é que ele tá? Eu não estou entrando. Ó, já vou marcar a torre aqui já, ó. Pra gente... Se bem que a gente não vai vir aqui, né? Mas só pra não deixar marcado mesmo. Aí fica ali, buenas. Ted, vou explicar pra você. Ó, a gente sofreu um acidente, certo? Aí a gente tem quatro maneiras de fugir daqui. De barco, de helicóptero, subir no elevador ou acabando com os cultistas com um bagulho maligno. O que a gente vai tentar fazer é acabar com os caras malignos. Pra isso, a gente tem que encontrar armas de sinalizadores, sabe? Os flares. E a gente tem que ir até o monólito que fica dentro da mina, que a gente já sabe onde é que fica a mina. A gente vulga o Carrasco, né? Porque eu não sei exatamente, não. Oi? Você não sabe onde é que fica a mina? Você não se responsabilizou por isso? Não, em nenhum momento. Meu Deus. E a gente tem que achar o bicho lá e matar. Achei a roda do carro, ó. Achei a roda do carro. Só falta mais duas, só. Ih, caramba. O Carrasco tá maluco, mano. Ele tá em outro jogo, velho. Ele tá em outro jogo. Esse é outro silence. Esse é outro silence. É. Droga. Aliás, se você poder ficar em silence aí... Nossa senhora, hein, mandou. Então eu não falo onde é que tá a mina. Ih, ué, você acabou de falar que eu não sabia, velho. Você não precisa... Certo. Mas você nem precisa falar só. Começou o jogo aqui, ó. Ah, cadê o Ted? Cadê o Ted? Tá carregando. Ted, roda essa manivela aí, Ted. Meu Deus do céu. Eu fui perguntar pra ela... Que isso, mano. Acho que o cara não dá, velho. Max querendo um vídeo da hora aí, mano. É, eu querendo um vídeo maneiro. Muito melhor do que a encomenda, né, Max? O Ted não comprou carvão, mano, pra botar no... Na lenha do... Não, mas sabe o que é? Era moinho de cana, velho. Era moinho de cana lá e ele pegou todas as canas, ó. Não, eu... Ele aproveita a moinha de cana pra gerar energia pra ele também. Até pouco tempo atrás eu tinha um chuchão. Eu não sei como é que ia ser o último em tudo. Tá tranquilo, Ted. Te entendo, te entendo. Vamos lá. É, hoje fica zoando, né? Cadê a cidade? Olha aí, ó. Não, é. A pessoa fica desúmida, velho. Pega a lanterna aqui, Ted, ó. Aqui dentro da mala, aí, ó. Ah, onde que tá? Aqui. Aí. Ai, tá atrasado. Bora, bora. Droga, eu tenho que arrumar isso. Vamos achar. Aí é o seguinte, Ted. Tem várias paradas aqui, tipo assim, por exemplo, tem um corvo no meio da rua que a gente tem que fazer silêncio. Então a gente tem que passar agachado e pá. Você passa por cima dele. Não, não passa, não. Aí a gente vai te avisando aqui, entendeu? No mais, vamos seguindo o caminho aqui. O Max, você joga os jogos no Max? No máximo? A maioria, cara. Então, o meu tava demorando porque tava no máximo. Aí, ó. Aí joga no Max Settings, então. Cara, sabe uma coisa que eu fico um pouco triste, mano? Toda hora alguém me promete um iPhone. Todo mundo, eu vejo assim, ah, não sei o que é lá, iPhone pro Max, iPhone pro Max. E ninguém me dá iPhone, mano. É tudo assim, ah, não sei o que é lá, iPhone pro Max. Pô, mano, quando eu botasse assim, me dá um iPhone, velho. Não fica só prometendo, entenderam? Mano, eu ouvi um barulho muito estranho. Nossa, foi uma piada. Ninguém ligou, velho. Ah, eu... Nossa. Ah, eu preferi ficar quieto assim. Nossa. Eu preferi ficar quieto do que... Foi uma puta piada boa, mano. Caraca, pra não perder a amizade. Mas vou rir, velho. Pra não perder a amizade. Puta piada boa, mano. Que engraçado. É assim, ô Max, você olha pra Pan, se ela estiver rindo, foi boa. Se não, eu dormo no sofá hoje. A Pan tá rindo um pouquinho. Serve um pouco? Vai rir, velho. Então você vai rir. Mano, ela deve ter escutado isso aí umas três vezes já. Não, mentira. É inédita essa. Ô... Ou ela tá rindo de nervoso, né? Ela deve tá passando. Caraca, mano. Onde que eu fui amarrar meu burrinho? Gente, pera aí, gente. O Ted tá coitado. Gente. Ted. O Ted tá coitado. Ted. O Ted tá aqui, velho. Então, tem um peluco ali, não tem? Ou não? Ah, não tem peluco ali, ó. Na esquerda, ali, ó. Ali, ó, Ted. Na esquerda, na esquerda. Aquilo ali, Ted, ó. Não, não, não. Não aponta a luz não, Ted. Aquilo ali é um peluco, Ted. Ele tá peluco e ele quer te pegar. Tem que ter cuidado ali. Então, se você ver um bicho desse aí, evita. E se ele chegar perto, corre, tá? Vambora. Vamos sair daqui, vai. Tinha flare ali, Carrasco? Ou não? Já peguei. Bom, ó. Já temos um flare. Vamos dar aquele passeio aqui na direita, né? Não, mas pera. Vocês não vão querer ir pra mina? Mas vamos no Avengers pra ver se tem coisa, velho. Vai que tem um flare ali, mano. Ou no acampamento ali na frente. Aqui é pertinho, mano. Vale muito a pena. Ai, ai, ai. Fiquei preso, fiquei preso. Olha lá, olha lá, olha lá, o Ted. Ele tá mostrando pro Ted. Ted, eu tô te ensinando aqui, ó. Quando você ficar preso, você tira aqui, ó. Sinta, Ted, ó. Você pode fazer aqui, ó. Porque o Sink sempre acha que eu piso aqui, ó. Tá ligado? No negócio, ó. Sempre. Foi uma vez, velho. Que sério, velho. Você chega próximo aqui e aperta o E, ó. Isso. Mas eu mostrei bem melhor, né, Ted? Você mostrei bem melhor. Ó, pular por cima, hein. Ó. Vai tirar. Corvo, 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 corvo. Agachadinho, agachadinho. Olha lá, olha lá. Olha o Max aí, ó. Não, mas eu fui agachadinho, velho. Eu fui na manha aqui, velho. Aí, ó. Carrasco, vai lá. Vai até contigo. Opa, tem peluca à esquerda, hein. Peluca à esquerda. Ô, Ted, você pode desmutar. Se quiser, tá? Se quiser, tá? Calma aí, calma aí. Não vamos no acampamento, não? Eu tô falando voltado há tanto tempo. Vamos aí. Nossa, eu tinha que ficar quieto, mano. Tá bom. Deixa eu ver. Tá, vou lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Rapaz, isso aqui é calculado, mano. Aparei 0,1 centímetros do negócio ali de propósito. Claro, claro. Se vocês quiserem esperar aí. Se vocês quiserem, envia. Tô esperando lá, Max. Tô esperando. Cuidado que tem garrafa aqui, hein. O Ted tava mutado. O Ted tava mutado. Opa, a menina tá falando comigo ASMR aqui, mano. Opa, outro flare, Carrasco. Outro flare, velho. Isso aí, vamos voltar, vamos voltar. A impressão minha, ó, mas que tá ficando mais sinistro. Aquele bicho sentado ali, mano. Que bicho, velho? Onde? Ali, ó. Ih, pior que tem mesmo, velho. Tem um pelucão sentado ali. Tá morto, tá morto. Is that. Peluco, Mishima. Ô, Ted. Tem que ficar ligado sempre dessas coisas no chão, assim. Tem que passar agachado. Nos pauzinhos, né? É no vidro, né, na verdade. Ó o peluco aí, hein. Cadê o pelucão? Pelucão. Puta merda. Pela ia, quem fez barulho, tá ligado? Bom, eu e o Ted estávamos bem longe de vocês. Ah, eu não fui não, mano. É sempre eu que me ferro, tá ligado? Ah, esse é o churrasquinho, cheirinho de carne, assada, sal grosso. Aí, ó, ó o Max fazendo barulho de novo. Eu? Cadê? Pega a fulgurante. Você passou em alguma coisa de lata. Não, passei não, cara. Tô passando por fora aqui, ó. Tem um monte de vrida aqui, ó. Ô, Max. Peguei, 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 Carrasco. Pegou o... Peguei a Flare e peguei o... O fulgível. Gente, vamos passar correndo aqui pelo peluco, ó. Ai, puta merda! Ele o quê? Nani? Nani? Cuidado com ele aí, mano. Vai fazer o quê? Nossa, velho. Ele tá mó longe de mim, cara. Vacilão. Ó, tem outra ali na... Ah, não. É o... É o docinho. Ai, 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 ai. Isso foi engraçado. Esse sorrisinho maléfico aí, Sinks. Que que foi isso? Malegno. Malegno. Malegno aí. Jamais sorriso. Mano, a hora que essa coisa pular na minha tela, eu vou dar um berro. Vai nada. Vai não, vai não. Não assusta mais não esse jogo, pô. Que não dá o quê? Pra você que já jogou. Ah, ele é maluco. São mil anos e caga nas calças que eu vi no Zap ainda. É, ele tá fingido, Ted. Mano, aquele lá que o Tron te mandou foi de três anos atrás, mano. Verdade, porque eu sei que isso não muda muita coisa. Por isso que ele sempre fala que tem 18. Que 18, é 23, mano. Presta atenção. Fiz 23 esse 27 de novembro do mês passado. É 63, jovem. Corvo, 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 corvo. Cuidado, cuidado. Mano, era no Pichula aí. Embora. Putz, ainda avisei que tinha corvo, meu Deus do céu. Meu Deus. Filha da puta. Caralho, velho. Mas o corpo tava onde? Acho que tava do lado esquerdo, né? Pegou tu, Ted? Pegou. Pera aí, pera aí. Agora é o seguinte. Com o Q, você consegue ver onde é que a gente tá. Apertando o Q. Você vai ter que tentar... Eu acho que você tá mais perto do carrasco, cara. Imagino eu. É, junto os dois. Eita, os corvos voltam. Não, agora ficou no meio. Vai devagarzinho, pô. Mano, acho que nem adianta. Adianta. Se for agachado, não conta o... É como se a gente estivesse, tipo, espantando eles na boa, né? Não, 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 não. Filha de puta. Puta merda, Sinks. O que, velho? Tá agachado longeão de você, velho. Carrasco, vai se fuder, filha da puta. Poxa, que convida, é isso aí? Eita. Que deselegante. Que deselegante, mano. Eu vi uma cara olhando... Mano, eu tomei um susto por causa de um rosto que apareceu. O cara que assusta com o Kenny Reeves e a culpa é minha. Ah, era o Kenny Reeves. É, tá xingando um churrasco aí, cara. Tinha a ver, mano. Por que tem o Kenny Reeves aqui? Cara, me pergunte. O cara que pagou o contrato. Mano, é a gara que é participar de um monte de jogo, velho. Gostou. Você fala, ah, quem jogou lá é muito bugado. Eu vou participar de um bom mesmo. Um que... Um que drop FPS até quando você tá dentro do... De uma sala fechada. Esse tal de Sign of Silence aí. Que boa, mano. Acho que é SSD ser o furado aí, velho. Pô, dá pro C. Eu depois vou ver se o vídeo... Você comprou um CCD, velho. Você comprou um CCD, velho. Opa, tem peluco aqui, hein. Churras. Oi. Tá chegando em nós aí? Eu não. Tá o Ted aqui perto de mim. Tem mais corpo ali, hein, Sinks. Tem peluco aqui, Ted. Eu vou tentar passar, tá? A gente vai começar a chegar nas casinhas agora, hein. Daqui a pouquinho. Ah, não. Ainda tem a serraria ainda. Nossa, velho. Ted. Oi, aonde você tá? Sai de você. Eu tô abrindo um baú aqui. Aperta o Q aí pra você ver. Boa, Ted. É? Viu o que tem nesse baúzão aí, Ted? Viu? Como que abre esse daqui que eu tô tomando um 10 a 0? Você tem que apertar o E... É bem no meu cincelho. Na hora que passar aquela... Aquela coisinha, assim, diferente. Tem um fusível aqui. Peguei. Eu tô com um flare também, tá? Boa, cara. A arma? A arminha de flare? Tá. Vamos pra cá, Ted. O pauzinho de flare. Ah, não. Isso aí é lixo. Ó, Ted. Tá vendo aquele bicho grandão ali, ó? Tem. Então, aquele ali é tipo o Siren Head. Tem uma criança pedindo ajuda, Max. Bora. Bora. Bora deixar ela morrer. É... Essa que ele tá, e atrás outros bichos. Que isso? Apaga a lanterna, Max. Apaga a lanterna. Olha lá, como fica destacado o baú, você viu? É, então. Eu vi. É melhor às vezes até ver sem a lanterna. Então, loucura. Nada aqui. Nada aqui. Deixa eu ver quantos tiros eu tenho. Três. O pior é que eu achei... Eu apertei o Q, eu achei que fosse o carrasco. Por quê? Q de carrasco? Não. Na hora que eu apertei o Q, eu achei que a bolinha do carrasco estava em cima do Q do Reeves. Ah, entendi. Você achou que era ele. Ah, você tá falando que era o Reeves ainda? Caraca, velho. Papo antigo, né? É, old, old. É igual os caras, assim, tipo, eu pego um jogo em acesso antecipado, aí posto um dia antes do lançamento. No dia do lançamento, eu posto outro vídeo e o cara fala, nossa, jogo velho. Ai, a molecada de hoje é fogo, velho. Vocês perceberam uma coisa? Pior foi... A galera, tipo assim, a mensagem é bonita e tal, mas me dói no coração, velho. Tipo, eu postei o Cyberpunk e a galera, nossa, mesmo o Syncs postando atrasado, eu vou assistir com o Syncs, tá? Tipo, no dia do lançamento eu postei, tá? No dia do lançamento, tá? Tipo... No dia do lançamento atrasado, né? Não é atrasado, é mais... Não, 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 para, 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 para. Tipo, velho. Pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. O que eu posso fazer, velho? Tô falando, qualquer dia você vai postar antes, cara. Os caras vão falar que é atrasado. Porque ele tem um cachorro. Cachorro e ele atacar. No dia do lançamento atrasado, ele foi caraca, velho. Ah, mano, não tem... Ah, Max, aqui, ó. Pô, gente, a gente tá na cerraria aqui. Tem nada, não. A gente também tá, mano. A gente também. É, a gente tá aqui. Vamos se encontrar ali onde é que a gente achou o combustível. Primeiro combustível. Pera aí, tu não tá chegando aí. Ah, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Eu tô falando que é só um ponto de encontro, seus vagabundos. Por isso que eu já tô subindo aqui. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, tá sem cultista. Tá sem cultista? Uhum. What the hell? Sério? Vou passar por aqui, mano. Dá uma... Pera aí. Ô, carrasco, tá indo pra onde? Vou passar por aqui porque tem corvo ali. Não, mas tá indo pra onde? É pra lá mesmo? Ah. Sei lá. Vocês devem encontrar, na verdade, um... Um mapa, né? Não, mas eu acho que é pra lá sim, mano. É pra lá sim. Ó, a gente vai pegar um mapa aqui, ó. Ah, é pra cá. O poste tá aqui, ó. Vamos seguir o poste. É pra cá mesmo. Caramba, eu senti um tremor. Vocês sentiram? Um tremor bem leve, mas... Não, ninguém sentiu. Eu tô vendo só uma rebolada aí de alguém. Ô, 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 ô. Não olha o meu gutio não, mano. Eita, não. Não, tem cultista ali na frente. Tem, tem. Tem cultista mais peluco. Mas diminuiu. Diminuiu o negócio do cultista. Porque, tipo, nos locais que eu passava e sempre tinha, não tem lata ali. Ou eles podem ter sido transportados, realocados, digamos assim. Vamos passar longe desse peluco aí, ó. Ó, a gente pode passar direto. Porque já que a gente quer fazer o ritual lá, o berimbau... Então, mas se tiver flare, cara. Eu acho que a gente vai precisar de bastante flare, mano. Eu não tenho certeza, mas... Eu não tenho certeza de fé, mano. Eu também acho. Tem que ser assim, ó. Andar com flare, eu vou... Brincadeira, mano. Taca no bumbum dos malditos, meu vôo. Abaixa aqui. Abaixa porque tem... Abacaxi, é uma de onde que tem abacaxi. Eu gosto, mano. Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Caraca, hoje o Max... Eu acho que o Max foi picado, hein. Ou ele comeu McLunch feliz ou palhacitos, velho. Hoje não tá bem, não, velho. Que isso, cara. Conhece o Areve ou o Max? Só pra saber. Quem? Conhecei quem? O Areve? O Areve? Não, não conhece não. O Areve do Star Sheik? Não. Não conhece não. Não conhece não. É um piadista igual. É, ele faz essas piadas de tiozão bem ruins. Caraca, alguém me empurrou, mano. Piada boa, velho. Imagina. Não tem nada nessa casa aqui, hein. Casa lixo. Tem que passar por trás. Eu peguei só o fusível aqui, só. Ah, mano. A gente não vai dar uma passadinha naquela... Cara, a gente tem que passar em tudo que der, mano. Na real. Para de fazer barulho na corrente. Aquele ali não é aquele galpãozão... Ô, Churrasco. Ou não? A gente tem uma mensagem aqui pra você. Que isso? Quem é esse? Eu sinto-se. Eu sinto-se. Mandou a famosa piada de Orkut, tá ligado? Caralho, tio. Caralho, tio. Nossa, eu voltei pra dentro da casa aqui numa velocidade, rapaz. É que eu nunca vi. Eu saltei pela... Eu achei que fosse o cultista, o Carrasco, velho. Eu pulei de um lado pro outro. Ah, ali, ali, o Carrasco. Ali é o... Aquele celeiro que tem coisa lá em cima. Eu vou lá, mano. Eu já... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai tocar o tema aqui dos vingadeiros. Deixa eu ir comigo, deixa eu ir comigo. Ih, só que tem um peluco lá dentro, mano. Só que tem um peluco lá dentro, gente. Max, eu acredito em você, mano. Também acredito muito que você vai morrer, mano. Digo, consegui. Mano, o Max me lembrou Max 2. Pera aí, gente. Sério. Tem umas casas aí na frente, não tem? Vai luteando aí enquanto eu vou tentando vir aqui, entendeu? Nossa, Churrasco. Pera, 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 Churrasco. Caralho, o que foi aquilo, mano? O quê? Mano, tinha alguém dentro da casa olhando aqui pra fora. Eu acho que era o Keanu Reeves, velho. Tinha um cara dentro da casa. O que que saiu correndo, mano? Dentro da casa, velho. Cês viram isso, mano? Sério, que fato cês viram, velho? Eu não vi, eu não vi. Nossa, mano. Eu não vou entrar ali mais nem fudendo, velho. Nunca. Não, não, não. Não, vamos junto. Vamos junto, para. Agora eu tô com medo. Não, depois cê vai me mandar isso, velho. É, clipa aí, galera. Clipa aí pra mostrar pros caras depois, velho. Só faz o seguinte. Bizarro, mano. Ao invés de clipar... Nossa, velho. Volta um minuto pra trás aí. Alguém falou o quê que não se assustava nesse jogo? Quem era mesmo que tinha falado isso mesmo? Eu tô surpreso. Tô surpreso. Ah, entendi. Estou agora apreensivo. Você vai ficar aí pra fora assim? Que tem peluco ali, ó. Caralho. Tem um peluco bem na janelinha aí ainda. Pô, tem um negócio atrás do cavalo aqui. Eu vou tentar aí, mano. Cavalo. Caraca, não pode falar cavalo que vocês falam cavo. Sei lá. É que foi o sinal do próprio cavalo, tá ligado? É, eu acho que eu não vou passar perto do cavalo, não. Mano, eu até ganhei uma louquista aqui, mano. O Max foi trouxa. O quê? Achei um fusível aqui, mano. Cavalo caguete, mano. Já tá morrendo. Ao invés de ficar morto logo, sozinho, ficar atrapalhando os outros, velho. Opa! Achei uma seringa aqui, mano. Fala aí, galera. Beleza? Max aqui trazendo mais um vídeo de terror no canal. Não é assim, velho. Como que é só a intro, Max? Ah, não. Não, não, não. Pera, pera. Eu só faço a intro... Fala! Alguma coisa assim, né? Eu só faço a intro quando tem necessidade. Todo episódio. É, então. É necessário, né, mano? Achei uma flare porcaria. Ô, então. O bicho, ele tava... Mano, eu não entendi a função desse... Mano, essas janelas aqui. Dessa abertura, cara. Eu acho que ele entrou aqui, ó. Mano, outra seringa, velho. Para de fazer barulho! Quem que fez isso aí, mano? Gente! Oi! Eu tô sozinho aqui no mato, velho. Não faz esse bicho fazer barulho, não. Para! Beleza. O que é que eu fiz, mano? Tu quer? Tu parado? Tá maluco? Maluco? Você quer uma seringa, Sinks? Não. Eu tô com quatro. O cara querendo me levar... Me levar pro mundo da... Pega, pega, pega uma seringa. Pega uma seringa, velho. Pega, você tem mais de uma? Tô com quatro. Não pode. Caraca, velho. O maluco roubou o postinho ali do bairro, mano. Ah, roubei mesmo, mano. Não estavam usando aqui, os bichos... Caralho. Zé Gotinha vai ficar mó triste, velho. Véi, o Peluco tá em frente a escada. O que que eu faço, gente? Será que aquele flare, o bastão chama atenção? Ou não? Vai lá, vai gastar, vai gastar. Não, não. O que chama atenção, Zé. Vai gastar, vai gastar. Não, pô. Eu acho que ele é bom contra os cultistas, já que a bruxa... Não, não mudou nada. Cara, eu tô com soluço, velho. Que droga. Ah, mano, ele tá em frente a escada, cara. Que merda, velho. Será que tem coisa nessa casa aqui na direita, Zé? Ah, que droga, cara. Vai pra lá, seu bosta. Acho que cliparam aqui já. Depois lembra aí de mandar, velho. Ah, acho que jogo vacilão, mano. O cara não se mexe, velho. Ted. Ah, cheguei perto esse bicho. Oi, diga eu. Eu tô com um pouquinho de cagaço. Eu também tenho tracing top, velho. Só um pouquinho de cagaço. Ah, nem dá medo, pelo menos. Cuidado que às vezes tem bicho dentro da casa, só Ted. É, Ted, tem que tomar cuidado, Ted. O que que eu faço pra tirar aquele bicho da escada ali, mano? Oh, caralho. Não tem outro caminho, não, Max? Não. Puta! Escapei. Como que abre o armário? Tem que apertar aí? Ah, não. É, é. Cara, não adianta passar quieto nesse bicho. Mano, falei que tinha gente na janela, velho. Vocês estão achando que eu sou louco? Opa, achei outra flergan. Valeu a pena pelo menos já ter vindo aqui. Pô, muito massa. Tô tentando escalar ali, mas não tem como escalar, não. Oh, não. Cuidado. Tá maximizando o seu tempo, né, Max? Tá, agora a pessoa sai daqui, gente. Agora ferrou. Será que eu tenho fall damage? Ó. Olha lá, olha a chance. O quê? Os ingressos aí. Ó. Será que eu tenho dano de queda? Aí sim, agora sim. Opa, cuidado, tem caco de vidro aqui. Olha o seu, mano. A lanterna, você não vai... E não tem caco de vidro. Não, pera. Não é caco de vidro, né? Esse besta não olha pra trás, mano. Ó, será que tem fall guy? Ah, não. Não quer fall queda? Não quer, Max. É fall damage. Não é fall damage, não, né? Não, não é fall damage, né? Fall damage? Você tem isso que não é fall guy, velho? Essa casa aqui, será que não tem entrada nos fundos? Cadê esse merda desse cara, velho? Tem peluco aqui. Caraca, mano, agora que eu... Ai, puta merda! Puta, tio merda! O Max tá passando mal, né? Socorro! Socorro! Mano, o que que tá acontecendo, Max? Ele foi lá em cima, velho! What? Ele apareceu lá em cima, na minha frente, velho! Tá maluco! O que que aconteceu, velho? O Peluco? O Peluco, ele foi lá em cima, Six, do celeiro! Não sobe no segundo andar. Ah, eu não tenho o Flergant! Não é pra ter... Tem um Peluco no primeiro e no segundo andar. Peluco! Se tem uma coisa que eles não são, é Peluco, velho! Só são os Pelados, né? É, o Max fala que o jogo nem dá mais susto e tá aí se cagando todo, né, mano? Impressionante! Foi eu que falei isso, não, velho! É, enfim, é hipotenusa, né, velho? Né, mano? Enfim, é hipotermia! Enfim, é hipotermia! É um salafrário mesmo! Eita, ele deu o TP pra cima do telhado, mano! Eita, ele tá do lado de fora, velho! Na moral, mano, o cara deu o TP pro lado de fora. Eu que não fico mais aqui. Vamos lá, a gente tem que ir lá ver, eu acho fácil. Se tem Flergant. Eu não tenho que ver nada, não, mano. Vocês já viram essas casas todas aqui, já? Sei lá. Tô vendo o bicho em cima do telhado ali, mano. Tá bom! Não, sério, mas essas casinhas de trás aqui, vocês já viram tudo, né? Quase tudo. Tem como entrar pela janela? Não. Ó, então eu tô passando direto aqui, hein? Tem um cultista ali. Oh! Oh! O segredo foi pelo entretenimento, porque eu nem me assusto. Sai daí, pô! Colocou pra ele na frente, cuidado. Olha lá, olha lá! Aí, tem como dar uma esperadinha que eu tô chegando aí, mano? Pra eu ficar perto de vocês aí? Sem maldade. O bicho agora tá embaixo, João João. É, ele caiu, ele caiu, o burrão. O ponto. Eu acho que... Eu acho que já deu dessa down view. É, vambora, vambora. Calma aí que eu tô chegando, gente. Pera aí, deixa eu chegar. Ai, bicho, não agar em tudo. Falando, pera aí, eles estão indo. Encontra o contad aí, ó. Encontra o contad aí, vem. Eu não sei onde é que eu acho peluco, tá vendo? Vocês vão me matar, véi. Aí, ó, tipo peluco ali, mano. Olha aqui, rapinho, eu tô 100% se fuder. Porra. Eu tava dentro de uma casa aqui. Meu Deus, vocês não me avisam, tem cultista. Tem tudo aqui, mané, na minha frente, velho. E agora, tem um peluco na direita com o cultista na esquerda. Como é que eu faço? Corre. Pula, amigo. Corre. Passou o pelo... Deu uma voltinha aí, mano. Corre pelo peluco, velho. Corre, corre, corre. Vem, Ted. Me espera aí, gente. Na moralzete, mané. Segura o... Tamo aqui, parado, velho. Onde você vai, Max? Segura o pipoco aí, mano. Aí, ó. Aí, ó. Tamo aqui, tamo aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, total, eu tô com quatro flares. Flare guns, e vocês? Mano, eu não tenho uma flare. Eu só tenho três daquele negocinho lá de... Ai, que bosta. Eu tenho um pau. Fazer misto quente? Eu tenho o quê? Eu tenho um pauzinho. Não sei. Qualquer fita de... Mano, aquelas... Capa quente lá? Essa casinha aqui não tem nada, não? Essa casinha aqui não tem nada, não? Essas daí vivem fechadas. Sério? Tudo fechado? Nessa época tem as casinhas tudo fechado. Tá, agora a gente vai estar chegando perto da mina já quase, né? Ou nem. Não, acho que não. Tem que atravessar a ponte ainda, vai ter a fazenda aqui. Ah, ainda vai ter a fazenda, pô, descrema, né? Ó, tem um... Nossa, calma, 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 curvo. Acho que tem mais uma revoada ali na frente. Ih, tem um peluco ali. Olha lá, olha lá, um peluco. Olha lá o peluco. Não tem corvo ali na frente. Não tem lanterna, não. Ele tá comendo cavalo. Cavalo. Eu acho que não tem corvo ali. Não, tem corvo por ali em algum canto. Agora, a gente vai dar um bonde na fazenda. A animação que dá quando é pego pelo cultista. O que acontece? Só que vem um saco na cara. Pariu. Caraca, mano. Nunca vi a galera correr tão rápido. Caraca, eu subi igual a lagartixa aqui, mano. Na pedra, velho. Vamos pelo outro lado, gente. Vamos pelo outro lado, pra cá. Tem um cachorro ali, mano. Ai, ai, ai. Olha lá, carrasco, peixe com o cacinho aqui. A gente nunca explora, né? Essa fazenda direito por causa daquele cultista safado, né? Tom do cachorro mesmo. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui, lembra? O que era aqui mesmo? Não, era só um arco, assim. Ah, não tem nada. Ou a armadilha. Cuidado com a armadilha aqui. Armadilha. Nossa, tá um peluco ajoelhado ali, mano. Acho que tá vivo ainda. Tem outro peluco, hein? Tô escutando, hein? Ah, tô ouvindo. Tô ouvinte, tô ouvinte. Ele tá aqui na lateral. Olha o motor ali, ó. O motor ali, ó. Super V8, mano. Ó, cuidado que aquele cavalo tá vivo, mano. O cavalo, é, tá mesmo. Ó, o chão aí, o chão, o chão, o chão. Chão, chão, chão. Aqui não abre. Tem armadilha aí também, ó. Tem armadilha aí, ó. O cavalo tá por ali. Tem um cavalo todo todo ali. Tá, o cavalo tá aqui. O cavalo aí, ó. O cavalo aí, ó. O cavalo aí, ó. Só que ele tá todo bugadão. É, mas ele... Tá quase morto, né? O corvo era aqui, ó. No meio do bilharal. Ó o cachorro também, gente. O cachorro ali, acho que... A direita, aliás. Peluco na esquerda. Cultista ali na frente. Na esquerda. Gente? Tamo indo, tamo indo. Nossa, agora que eu vi os corpos aqui, mano. Então, lá no celeiro tem vários corpos, mano. Também no chão, assim. Sinistro, hein? Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Na torre. Tem um lugar que a gente passa... É. Tá pendurado nos postos. Cara, a gente não vai na casinha da fazenda mesmo, não? Vai passar direto mesmo? Direto? Tem certeza, cara? O que a gente tem pra pegar a máxima? A gente precisa de flare, cara. O máximo que der, mano. A gente só tem quatro. O máximo que der. Aí chega lá, tem uns dez bichos e a gente tá ferrado. Tem que voltar tudo. Tipo, se for muito arriscado, a gente não vai, entendeu? Mas se der, a gente tenta. Tem curva ali na frente. Tipo, se você tiver um baúzinho ali, de repente já tem uma flare gun ali. Posso estar enganado também. Pode chegar lá e ter dois bichos, entendeu? Não sei. Eu acho que vão ser quatro. Será que vão ser quatro? Tá, tem outra casinha ali, ó. Tem gasolina e não acho que eu vou encontrar mais coisa do que isso aqui. Ah, a sede da fazenda é aquela casa branca ali, né? É. É. É onde tá o cultista lá, né? Safadão. Será que a porta tá aberta? Ó, tem peluco, tem peluco. Tem peluco. Ó. Ih, tem um peluco bem na porta, mano. Não, é. A porta é mais pro ladinho. Ah, mas a porta tá lacrada, ó. É. E essa casinha aqui, vocês já foram? Já viram? Ah, vamos. Deixa eu ver. Eu tô... O quê? O que foi isso, mano? Tem um cultista aí. Ó, tem um peluco ali em cima da pedra, ó. Cuidado. É um cultista. Deixa eu sair ali. O cultista tá bem de frente, cara. Ah, não. Achei que alguém tinha ido. Ele tá vindo pra cá. Abri aqui, ó. Consegui abrir aqui por trás. Tem um cara morto serrado aqui, velho. O cultista tá vindo pra cá. Tem nada aqui não, gente. Tem nada aqui não. Ai, meu Deus. Tocou. O cultista deu teleporte na minha frente. É isso. Ele tá aqui. Ele vai entrar aqui. Ele vai me pegar. Vai por trás, Max. Pô, pelo outro lado. Pelo outro lado. Eu dou alucinações. Eu tô vendo monstros. Fica apertando ele. Eu apertei, mano. Mas não deu tempo. Mas você morreu direto a um? Já era? Não, não. Dá pra me salvar, eu acho. Com a seringa. Ah, é verdade. Quer dizer, que bom, né? Aproveita e pega as flare guns toda aí, hein? Tá todo meu corpo ali. Cara, ele me puxou, mano. Ele me deu um chup-chup, velho. Vacilão. Tava mó longe dele, cara. Você subiu aqui, mano? Eu subi por aí. Mas pera aí. Pera aí que as flare estão tudo lá no meu corpo lá, cara. Calma, calma, calma. Pensa aqui, ô. Será que o flare não... Aquele flare que joga lá... Tem que ser o que atira, o que só joga lá. O bastão? Será que não atrai esse trouxa lá? Ah, mano. O peluco tá vindo pra cá. O peluco tá vindo pra cá. É, joga o bastão lá. Fala... Não fala que atrai bicho? Ou sei lá o quê? Cara, o ruim é que o bicho ele fica marcando. É muito tosco, velho. Olha isso, velho. Ah, ele tá bugado mesmo. É, o problema é que ele... Vai ficar bugado em um local não muito interessante pra ele estar bugado, né? Olha... Caraca, maldade. Quem tá indo ali na maldade? O Ted maluco. O Avengers. Ted malucão. Vai lá, Ted. Cuidado, Ted. Cuidado. Mas tem seringa? As paradas estão todas... Tem, eu joguei uma seringa pro Ted. As paradas estão todas à sua direita aí. Tá cabecinha do Max. Você tá injetando? Tá injetando? Calma aí. Tô injetando. Aí, tá injetando a final. Vai, Max. Pega, sai correndo. Calma, eu não consegui pegar. Eu só saí fora. Pera aí. Calma aí, Ted. Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Tô pegando. Pega, desgraça. Chega mais perto, chega mais perto. Peguei. Deixa eu ver se tá com tudo. Pera aí. Tá, tá com tudo. Bora. Vai por trás e vem por aqui, ó. Vem por aqui mesmo. Vem por aqui porque atrás tem um peluco. Vai cuidar com a armadilha. Pronto. Valeu, Ted. O Ted se arriscou, mané. Vem por aqui. Agora que ele virou. Agora que o bicho virou. Cara, a gente... Não sei se a gente deu sorte... Por que ele tá voltando? Deixa eu ver. Ah, pra gente ir pra caverna. Ah, tá. Aí eu não sei onde é. Tá, vamo lá. Cara, a gente deu sorte dele bugar ali, eu acho, hein. Ou não também, né? De repente ele ia sair de lá. Deu sorte pra caralho, na verdade. Não, porque de repente ele ia pro outro lado, entendeu? De repente ele ia pro outro lado, não sei. Mas deu bom, deu bom. Mano, ele virou... Fora que ele virou um pouquinho, depois de vocês terem saído dali, ele virou pra... Calma, calma, calma. Essa parte aqui, a gente teve problema aqui da outra vez, hein. Porque se aquele bicho aparece aqui, vai pegar alguém, mano. Qual que é que aperta aqui mesmo pra acender o negócio? Ou é o... É o E pra acender. Ah, todo mundo abaixa, abaixa assim que você abaixa, abaixa. Vamo baixar. Não, mas o bicho de quatro braços lá... Deixa eu fazer o seguinte, vem cá, rapidão, gente. Vem cá. Vem cá, vem cá. Deixa eu dropar um flare pra cada um aqui. Pera aí, ó. Vou dropar um aqui. Pega aí. Mais um aqui, pega outro aí, ó. Aí, tá bom. Devagarzinho, bem devagarzinho. Porque tem duas levas de corvo. Apaga a lanterna pra ver se eles... Esse lugar aqui é perigoso demais, véi. Eu acho que tem um peluco ali na frente. Se não for, é tipo... Eu posso muito... É o peluco, é o peluco, é o peluco. O arsas... Pode ser um cultista. Não, o cultista tem... É... Só pra avisar que minhas coisas estão piscando aqui. Então, se eu sumi do nada... Iiiiih... Acabou a minha energia. Iiiih, rapaz. Iiiih... Iiiih, rapaz. Iiiih, o único cara que sabe onde é que tá a mina. Ah não, é um boneco de neve na neve. Pede na esquerda dele. Na esquerda dele tem um peluco, ó. Tá vendo? Cuidado que o peluco dá um bot... Tá, a gente vai ter que passar pelo peluco e sai correndo. A gente vai ter que passar e sai correndo, mano. Pra que lado? Tem mais corvo, tem mais corvo, tem mais corvo. Direita. Ele é bem na frente ainda. Cuidado, 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 Ted. Cuidado, Ted. Ele pode cortar... Pra que lado, churrasco? Na direita. Só que tem que tomar cuidado porque tem armadilha ali, ó. Na direita. Tem corvo ali na frente. Tem, tem corvo. Não, cara. Aqui a gente vai gastar flare, né, velho? Mano, dá pra passar por ele de boa. Dá pra não passar na armadilha ali. Onde é que tá a armadilha que eu não vi? Na direita. Na direita. Armadilha de som. Ah, tá. Aí, dá pra ir, ó. Mas pra esquerda pode ter coisa, velho. Ó, inclusive tem o motor piscando atrás do carro. Parece que sempre tem motor ali, ó. Peguei. Não, vamos... Não, mas pra esquerda é pra onde a gente já foi, mano. É pra onde a gente já foi, velho. Não, a gente não foi. A gente não foi até o fim. Ali é um lugar sem saída. A gente não foi. Oh my gosh. A gente não veio, Max. Pra direita aqui. É, porque pode ter flare, Max. Não quer flare. Não, sim. Flare é sempre bom, né? Ó os pelucos aí na frente. Pelucos ali, ó. Carracha que tá vida loucão, mano. E tem um aqui do lado, tá? Que tá indo pelas pedras. Aqui do lado da pedra? Ah, tem dois pelucos aqui, velho. Que isso? Tem corvo aqui. Cara, mas pera aí. Tem que cuidar pra gente não desvirtuar muito do caminho, porque senão... Já vi o som, né? É que não tem pra onde ir, na verdade. Quase que eu morri escorregando da pedra, amigo. Você subiu em mim, na verdade, Max. Foi em você? Nossa, então quase morreu escorregando a bola. É, rapaz, né? Opa. As coisas estão tão pior. Nossa, que cagada. Mano, quem que atirou flare no bicho? Com certeza eu não ia matar esse bicho. Você deu tiro de flare, não, né? Não foi flare, não foi flare. Peguei só o negocinho de... Ah, mas isso aí a gente já viu ontem lá que não dava nada, não. Mas distrai ele, ó. Ah, distrai ele, ó. Ah, distraiu. Ele tá fazendo... Mas tá falando do peluco ou da aranha lá? Ah, da aranha. Não distraiu nada, não, filho. Ah, eu tentei, né? Eu tentei jogar. O peluco tá distraído. Mas deixa esse bicho doido, ó. O peluco tá distraído. Ah, é fim do túnel aqui, velho. Não, vamos ver, ó. Acho que tem baú lá. Tem peluco, tem peluco, tem peluco. Não, não, aqui nada, não. Tem baú ali na mesa. Tem baú, tá escrito... Não, tem baú, não, tem baú, não. Uma placa. Não, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Tá, pelo menos já vimos aqui. Vamos ver. A gente vai ter que passar correndo pelo peluco aqui, porque, né... Tem um flarezinho daquele aqui, ó. Peraí, peraí. Já corri, mano. Cadê o peluco que tava aqui? Deve ter ido pelos matos aí. Tá doida? Não, tinha um peluco aqui. Tinha um peluco aqui. Aí na frente também tem, hein. Não. Tô indo junto com o Sinks. Pior coisa. Ah, não. Era o carragem. Tô destruindo a cabeça dos bonecos de neve. Você arpou alguma coisa? Você ganhou uma conquista. É uma conquista, né, Tim? Lembra pra lá que você passou. Ah, nossa. O peluco foi pro meio da ponte, mano. Cuidado aí, gente. Cuidado que agora a gente já tá perto da mina, hein. Olha, ali é onde tá um boneco de neve tirando foto. Caco de vidro aqui, ó. Caco de vrido. Ah, eu achei tão antes do caco de vidro. Também. Peluco pra esquerda. Ah, mano. Tem corvo aqui, velho. Cara, dá pra dar trigger nele sem ter problema. Só devagarzinho. Manterna apagada. Aí. Tem mais, eu acho. Tem. Ali na frente. Na frente da madeira. Ué, eu tomei, eu tomei susto com o Keanu Reeves, até, e com a arinha. Olha o Siren Head ali na esquerda. Já espantou o corpo? Não. Tá ali na frente. Nossa, tem um peluco aqui em cima, ó. Caraca, esse bicho ali é sinistro. Eu to só espantando aqui, os corvos. Uma hora eu sei que eu vou me fuder. Não, eu tô. Não, vai devagar, mas vai com calma. Futista. Direitinha. Aqui fica o barco, eu acho. Nossa, mas tem... Mano, tem um peluco na esquerda e outro na direita, velho. Ferrou. Eu tenho aquele negocinho pra jogar, aquele... Eu, Futista. Não, mas tá longeão, tá longeão. Um do outro, de boa. Tem três ainda. Tem um aqui, um ali. Mano, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Como é que joga? Calma aí, como é que joga o Flerzinho? Agora, tipo, a mina é pra cá, mais ou menos. Agora, eu não lembro. Aí, ela é ali, eu acho que é. Não lembro o lado. Não é descendo. Nossa, curva aqui, curva aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Mais curva na frente. Cadê a mina, esse rato? E aí, vai virar aranha. Hum, o Ted vai virar aranha. Puts, mano. Ted, vem cá, fica parado aí, Ted. Ted virou aranha. Fica em cima de um corpo. Onde fica meu corpo? Aqui? Aí. Vem cá no corpo. Você tinha mais alguma coisa no seu corpo, Ted? Só a lanterna. Olha o cabelinho do Ted. Cara, a gente tem que ver direito essa mina aí, velho. Era pra cá mesmo, Churros? Nossa, você nem sabe onde é, velho. Não, pra cá eu acho que já é... Não, pera aí. Aqui pra esquerda é o... Pra cagear a torre, pra cagear a torre. É pra trás. Não, é, pra cagear a torre, é pra trás. Então é aquele outro caminho. É aquele outro caminho, então. É, pra cá, pra cima de a torre, né? É. Tem que ir no caminho do cultista. Eu alerto as bichas, assim? Não. Não, não. A gente tá muita vida louca. Eu tô jogando o flarezinho e aquele outro flarezinho, às vezes. O outro. É o pra ver no pau, velho. Isso que ferrou. Lembrando que tinha uma vilinha por aqui, tipo, uma casinha, tipo. Peluco na direita. Será que no mapa você não consegue identificar o local, não? Tinha um mapa ali atrás, eu acho. Eu acho que não mostra, mas... Olha só, hein. Olha uma aranha bizarra ali, velho. Passando só a sombra dela, tá ligado? É, eu só vejo ela pulando ali, bagulho sinistro. Um cabelão, tá ligado? Cuidado com a água, Tiago. Onde que tem água? Sei lá, vai que pisa e faz barulho. Faz sentido. Faz sentido. O churrasco tá nos levando pra morte. O churrasco tá nos levando. Ih, Sinks, 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 Sinks. Cuidado, isso que eu ia falar, mano. Peluco na minha esquerda. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que a gente tá travado aqui. É uma situação complicada aqui, pera aí. Sinks, você tá preso? Calma, volta, 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 volta. Vai por aí não, vai por aí não. Peluco na frente, mano. Cara, não tá cheio de peluco aqui pra frente. Caralho. Cadê você, churrasco? Meu Deus. Aqui numa armadilha. Churrasco, cadê você, churrasco? Peluco ali na frente, cuidado. Tá citado, churrasco? Ai, que susto, Ted. Ó, tem um... Pernudo ali à direita. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tem alguma coisa aí, Ted? Tem uma... Parece que uma grade. E depois tem água. Muita água. Não tem água nem nada pra ir. Mano, eu acho que o churrasco tá perdido. Eu acho que o churrasco tá perdidão, hein. Não sei não, viu? Vamos voltar, vamos voltar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Carrasco, nessa direção aqui tem uma luz, ó. Vê se não é lá. Vê pra lá? Não, vê se não é ali. Tá onde? Eu não tô vendo luz nenhuma, mano. Tá vendo não? Luz lá na frente? Ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô indo lá. É só um boneco ali. É um boneco de neve na neve... Com iluminação total. Cara, onde é que é essa... Pô, tem um peluco ali, mano. Eu tenho... É, tem um peluquinho aqui. Ó, tem um... Parece que tem umas casas pra lá, pro fundo. Mas passando tem uma água. Caraca, onde é que é essa mina, irmão? Caraca, churras. Eu acho que da primeira vez encontrou tão meio que de boa, tá ligado? Então, a gente vai ter que achar um mapa, mano. Vamos tentar voltar pra rua. Ele é o mapa, ele é o mapa. É lá... Onde... Perto da onde escolhe o caminho pra torre lá, tem um mapa. Tem, tem um mapa. Vai, então? Vamos. Eu gosto que essa área aqui é hostil pra caceta. Ui! Corvo, cuidado. Essa cabeça loira aqui, mano. Nossa, o bichão ali, ó. Bichão ali, ó. Na esquerda. Tem uma armadilha. É, vamos pedir informação pro... Escultista aí, velho. Bora. Ai, tem um peluco aqui, mano. Ó, adiante. Por aqui, ó. É, só a frente, ó. Peluco ali, ó. Tá vendo? Cultista aí, hein. Tem cultista aí, ó. Tem cultista aí, ó. Acho que cultista é pior, né, não? Ah. Não, né? Corvo, corvo, corvo aí. Corvo por aí. Cima, não? Ele tá aqui na lateral, perto do poço. Onde tá o mapa? Cima. Vamos ver se aqui tem o mapa, né? Não, se tem no mapa, no caso. Não, no mapa eu acho que não tem, mas acho que vai dar pra ter uma noção, aí. North Mines. Ah, tem, ó. North Mines aqui, ó. É perto... Ah, entrar... Nossa, é muito longe. Ah, não. Tem outra perto da fazenda ali, ó. Tem, tem uma... Embaixo da fazenda. Tem um caminho perto da fazenda. Tem Riven Peak. A gente tá... Aparece onde a gente tá aqui, porque pra mim não aparece. Aparece, aparece. É meio ruimzinho aqui, ó. Rádio Tower ali, ó. Debaixo do oco. Pra mim não dá pra ver, não. Não aparece, acho que... Ah, não vi vermelho. Tá vermelho. Bem bochinha, é. A gente vai ter que voltar pela ponte. É, a gente vai ter que voltar pela ponte. Aí pega a primeira esquerda após a ponte. Não, primeira não. Passa duas interseçõeszinhas, o pouco antes da fazenda a gente pega a esquerda. Vamos lá. Não, mas tem uma outra ponte aqui que tá mais perto, né? Mais perto. Tá direto, ó. Não, é essa ponte aqui mesmo que a gente vai pegar agora. Atrás da gente, né? É, que é a que a gente veio, não é não? Não, aí a gente vai ter que virar a direita e depois a esquerda. Tá, vamos lá. Depois a esquerda de novo. Direita, esquerda, esquerda. Cadê a ponte? Não, é pra cá, né, não? Deixa eu ver, peraí. A gente veio é pra cá. Não, eu quero uma ponte que tá mais perto, não a que a gente veio. Então deve ser pra cá, ué. Deve ser continuando reto. Não, não é não, cara. A gente tá aqui. Tem esse traquinho aqui. Qual ponte a gente usou? A gente deve estar no meio dessa estrada. É pra cá, é pra cá, ó. É pra cá, é pra direita aqui, ó. Tá. É pra cá. Que bom, velho. Pra direita, então a gente vai voltar pra onde a gente veio, Max. Não, cara, olha só. Tem uma ponte aqui perto, a gente não viu. Tem uma ponte aqui, cara. Ó, armadilha, armadilha. Armadilha, corvo. Corvo? É, tem uma ponte seguindo pra esquerda aqui. Em algum canto que a gente não viu. Ah, acho que é ali, ó. Ó, peluca, peluca lá. Sei lá onde tá essa ponte aí, velho. Tem um grandão aí nessa direção, Max. É, aqui é... Não, eu acho que é aqui mesmo, acho que é aqui mesmo. Será que é aqui? Ah, cadê essa porra? Será que é mais? A gente vai ultrar. Calma aí, acho que é mais pra frente ali, ó. Acabou de vir daqui. Foi daqui que a gente subiu? Voltou daqui, né? Tinha que achar alguma ponte aqui, velho. É, parecia que tinha alguma ponte. Aqui tá o lago. Fala, desgraça. Caralho, sangue seco, hein? Você viu o bicho aparecendo na minha frente ali. Tá, vamos voltar pra pista lá, vai. Vamos voltar pra rua. Será que se a gente não... Pegar a ponte normal mesmo e dar a volta lá. Ó, o cultista, cultista. Vamos voltando, vamos pegar a ponte, atravessou, é mais fácil. Porque às vezes ele mostra que é perto e é longe, entendeu? Peluca à esquerda aí, hein? Olha o mapa de novo, hein? Aqui, ó. Falei que a gente já tinha passado, ó. Cadê? Nossa, é verdade. A gente não foi pela... É, essa ponte aqui. Pela outra ponte mais longe, então... Não, essa ponte não foi a que a gente usou pra vir. É. Essa aqui é a outra. Mano, tem um peluco ali, né? Mas parecia mais perto, né? Com o que que ele me pegou, tá ligado? Cara, ficou um motor gigante ali, mano. Mano, na moral, velho. O que que ele tinha aqui pra ela me pegar? Não faço a menor ideia, cara. Eu travei. Ué, você foi pego duas vezes? Fui. Foi. Nossa, mano. Mano, que merda, velho. Que merda, churra. Pega aí, Sinks, o que deu aqui te falta. Sai daqui, Ted. Susto. O que você me pegar, velho? Tem uma seringa aqui. Cara, essa... Essa ponte aqui, Sinks, tem vários pelucos, mano. Pelo caminho, velho. Tem, então. E tipo... Essa ponte aqui tá perigosíssima, velho. Essa ponte aqui não tá legal não, hein, mano? É, mano. Meu negócio bugou, velho. Não consigo passar, não. Você não consegue sair daí? Não, não. Bugou. Ted, sai de cima de mim. Calma aí, Sinks. Deixa eu ver o nosso aqui. Pera aí. Não. Bugou, Carrasco. Eu tô preso em cima de tu. Ah, acho que é por isso, então. Não. Eu fiquei... Eu não tava em cima de tu. Eu fui passar, eu fui... Você está de sacanagem de ser. Aí, ó. Pronto, pisei nas aranhas ali. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu não consegui, não, Sinks. Meu Deus. Aí, o Sinks fica bugado. Aí, libertou, libertou, libertou. Aí, ó. Pronto, liberdade. A gente pode passar por baixo. Não. Cadê? Eu vou usar aquele outro flarezinho, Sinks, pra gente tentar passar. Mano, tem muita armadilha. Tem corvo aqui na frente. Nossa. Parabéns. Vamos sair correndo, Sinks. Vamos sair correndo. Cuidado, Sinks. Vai dar merda. Morri. Sinks, vai ter que me reviver. Só tem você. Ai, que droga. Bocudo. Sinks. Eu acho... Eu acho que você poderia matar o Peluca, mano. Não, cara. Vai gastar o bagulho, velho. Ele já tá me revivendo ali, já, ó. Caraca, tem motor de barco. Tem de um tudo ali no meu corpo. Você falou que ele não ativa a armadilha? Não. E ele tá descendo aqui em cima da cabeça do Sinks. Mano, eu não ativo, Sinks. Mano, eu não ativo, Sinks. Nem vi. Ah, nem vi. Eu não ativo, não sei como. Ele nem deu susto. Ah, eu vou ter que fazer o que o Bocudo do Carrasco falou, mané. Pelo amor de Deus. Olha lá. Vocês são muito Bocom, mané. Na moral. É. Vocês são os muitos... Vou te reviver aí, Sinks. Espera aí. Segura. Deixa eu só pegar aqui a gente que bugue esses itens tudo aqui. Eu, Sinks. Ai, meu Deus. Cara, eu achei que era a aranha que tava na minha frente, mano. Mas era o bicho. Cadê você, Sinks? Tô debaixo do motor, né? Caraca, você não vê nem se eu tô com a lanterna na mão. Cadê? Ah, aqui. É, não durou muito, não. Tá sendo o último sobrevivente, mano. Mas é aqui, aí, ó. Ele queria salvar o Márcio, né? Tá vivo, tá vivo. Tecnicamente, você foi o último de novo, né, Sinks? É, tecnicamente, você foi. Eu tô sentindo que esse flare vai fazer falta. Eu tô sentindo... Então, você não pegar o... É, cara, essa aranha desgraça aí. Não tô sentindo pegar aqui. Ah, peguei. Será que a gente passa por baixo, Sinks? Não, é o que eu tava imaginando, mano, mas... Não sei não, hein, Max. Easy. Passa. Passa. Tá, chegamos do outro lado. Agora, do outro lado a gente ia pra direita? Não lembro, mano. Direita, esquerda, esquerda? Calma aí, tem placas aqui, ó. Ah, aqui não diz nada. Aí não... Calma aí, é perto da fazenda, na direção da fazenda. É, no sul da fazenda. Pô, pior que agora eu não lembro, cara. Deixa eu tentar relembrar o mapa. Cara, direita, esquerda, esquerda, velho. Só direita. Mas direita... Tá, é. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou agachar uma pontezinha piquinha. Nossa, tem muito pelucão aqui. Nossa, tem muito. Corre, Sinks! Corre, Sinks! Caguei. Calma, vamos com calma, Sinks. Vamos com calma. Voltei pra fazenda. Corre, depois calma. Decide, mano. Corre com calma. Ai! Pronto aqui. Ai, tomei uma paulada. Tomei uma paulada no cu. Ué, tem uma pontezinha aqui, mano. Acho que ali é a fazenda. Será que eu preciso descansar, velho? Tô descansado. Será que é pra cá, pra esquerda aqui, Sinks? É, pra cá, pra cá. Ó, tem peluco aí. Tem peluco, tem peluco. Poluco. Acho que eu achei. Achei. Achou? Achei. Cadê, Churras? Guinus! Cabeça. Ah, ali é a fazenda. Ali é a fazenda, então. Vocês estão procurando lá? O sul da fazenda, sul da fazenda. Vamos ali na entrada da fazenda. Calma, sim. Devagar, devagar, devagar. Essa ponte aqui é a entrada da fazenda? Vocês estão vendo uma pontezinha pequena? Sim, a gente passou por ela. Tá, peraí. Fica aí parado. Fica parado nela. Calma, eu tô chegando nela. Aqui tem vários pelucos aqui. É uma pontezinha estreitinha? Uma fininha? Tá, eu tô perto de uma ponte aqui. A gente tá em cima da pedra aqui, perto da ponte, ó. Não sei se é essa a ponte que você tá falando, né? Não sei se é a mesma. Ela é bem estreitinha? É, é uma ponte estreita. Tem um pelucos em cima? Não, não tem. Não tem? Então não é. Vamos ali pra fazenda. Eu sou da fazenda, velho. Você tá vendo a caixa d'água da fazenda, assim? Tô, tô vendo, tô vendo. Tá, a gente tá perto dela agora. Acho que aí é pra cá, né? Olha lá, a ponte. Ah, aquela ponte ali, né? É, no sul da fazenda mesmo, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Calma aí, sim, 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 sim. Tem corvo, corvo. Tem corvo, tem corvo. Tem corvo e tem pelucos ali na direita. Cuidado. Churras não aparece mais no quê? É, não aparece não. Eu nem o Ted quando a gente mora. Vocês viraram a aranha. Tem... Tem caco de vidro na ponte, tá? Cuidado. Bem aqui na entradinha. Tem mais corvo também por aqui, mano. Tô escutando. Não, não. Aqui na frente tá seguro. Passou o caco de vidro, tá... Tá, passei. Na verdade é bem fácil. Depois que a gente passa a fazenda, já vem direto pra cá. Caco de vidro aqui, ó. Caco de vidro aqui, ó. Cuidado. Agora quase ser a hora da verdade. Eu acho. Tem um pelucos bem na frente, tá? Tem uma casinha aqui na direita. Tem um negocinho de... Aquela bombinha de flare. Dois no caso. Cuidado que tem caquinha na hora de entrar aqui na casinha, tá? Eu vou entrar nessa casinha aqui. Tem um pelucos morto aqui. Morto, tá morto, tá morto. Eu tenho um flare em cima da mesa. Hum, boa. Não, não é flare. É flare? É flare, é flare. Pega esse flare e pega o negócio de fogo aqui embaixo. Negócio de fogo. Quantos tiros você tem, Max? Eu tenho um total de... Ih, nossa, cara. Peguei muito. Tô com 14 tiros, mano. Tô louco. Dá uns aí, então, já que eu tô com dois. Calma aí, deixa eu dropar uns aqui. O Max querendo guardar, tá ligado? Não, não, cara. Eu tava... Até agora eu tava tipo com cinco. Eu acho que esse que eu peguei aqui tava recheado. Aqui, ó, Max. Cadê? Qual cabeça você tá me chamando? Cadê a cabeça? Aqui, ó, aqui, ó. Ah, tá. Caco, 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 caco. Eu avisei. Ó, tem um peluco aí, ô Carrasco. Pera aí, mano. Eles vão ter que correr pra cá, ó. Corre pra cá, corre pra cá direto, ó. Corri. Tá, chegamos na mina, Sinks. Vamos lá. Dá um save aí, dá um save aí. Quem dera. Vamos ver. Ted, vem cá. Vai lá, cabeças. Façam o... O trabalho de... Eita. Ted. Oi. Sobe pela direita. Direita? Ah, não, pera. A gente vai junto e depois a gente vai dividir. Vai ter uns espaços aqui pra dividir. Aqui, ó. Direita. Ok, calma. Aqui, né? Seria o destacamento de reconhecimento. Olha o tamanho desse daqui, Ted. Misericórdia. Puta vida, mano. Tem dois caminhos. Mas os dois caminhos, até do começo, até agora, tá no mesmo lugar. Olha o tamanho da mina, cara. Tá, mas basicamente é só seguir reto, quase. Esqueira aqui, esquerda aqui não tem nada. É, basicamente é só ir reto. Pra frente. Calma, mas vamos tentar seguir reto, né? Mano do céu, olha o tamanho disso daqui, velho. É muito grande, mano. Eita! Você ouviu? Não. Vocês não ouviram um grito? Oi, gente. Ah, sempre tem mapa. De boa. Faz aí. Vocês não ouviram mesmo um grito? Amadilha! Mano, cuidado. Tem um penhasco aqui, velho. Eu quase caí dele. Tá, cai na armadilhinha de leve, né? Padrão. Eu só vim pelo outro lado. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá ou se... É, tem um penhasco à esquerda aqui, hein, Sinks. Cuidado. Cuidado aí. Caraca, velho. Quase que eu caí nele. Opa, tem pelunco. Eu vim daqui, tá? Só pra avisar vocês. Ah, é? Foi aqui que você nasceu? Isso. Tem pelunca aqui. Será que é em cima? Você tá ouvindo, Sinks? Um pelunco? Tô. Faz ideia de onde ele tá. Eu acho que eu tô dando voltas em círculos. Aqui eu acho que a gente volta, gente. Tá, vamos continuar. Tem um baú aqui. Boa cabeça. Eita, deixa eu pegar, deixa eu pegar, Flá. Nossa, peguei, mano. Deixa eu soltar pra você. Soltei. Achei. Achei. Cheguei. Chegou no monólito? Não, cheguei na vocês. Ah, tá. Achei que você tinha chegado no monólito. Não, que eu... Prazer arrumar a live aqui, eu perdi. Ó, mas, ó... Essa porra. Que isso? Gente, pode vir reto. Aguenta não, hein? Não chega lá primeiro assim e fala que tem não. Não, não, não. Reto, 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 reto. Aqui, ó, aqui, ó. Tem um baú aqui, ó, também. Caraca, mano. Essa minazinha aqui é abençoada, hein? Ah, acho que é justamente, né? Pra poder matar os bichos. Não tem nada. Caralho. Molhou, hein? Ih, tem uma seringa aqui, ó. Ó, tem um cultista aqui embaixo. Você tem seringa, Simps? Pega aqui, ó. Tem um... Pega um 9. Mas você tem 9? É, não sei como. Tô aí juntando os caras. Ó, acho que você pegou das minhas também. À direita tem um cultista. Vocês vão encontrar uma bifurcação com o mapa aí. Tô indo pra esquerda. Eu tô indo aqui por baixo. Ó, achei flare. Arminha também. Tá, essas... Primeiro bastão, arminha e... Perde uns corpos aqui, só que tá cheio de cultistas. Entendi. Mas, não, por enquanto, acho que a gente tem bastante. Calma aí, galera, né? Não precisa avançar tanto assim, não, mano. Calma aí. Não, calma aí. Não, é que eu caí. Aqui, ó. Ô, Max. Não é aqui, não? Onde, onde? Cadê você, Simps? Cadê você? Aí tem um cultista na frente, ó. Então, é na frente do cultista, eu acho. Cara, será que a Frega não mata ele, não, mano? Pesta aí, ó. É aqui, Simps. Não é que eu. Não é que eu. Não é que eu. Cadê o Simps, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. Volta no mapa aí. Voltar? É, amigão. Voltar. É melhor a gente ir por aqui, não? Ah, aqui que eu caí. Ah, é por aqui. Nossa. Eu virei pro outro lado e me empolguei. Ah, tem um mapa aí, ó. Pra confirmar ali, ó. Tá, é atrás da gente. É aqui, ó. Eu caí de propósito, Simps, pra te mostrar. Ih, caralho, cultista, cultista. Tem cultista em todo o canto agora, meu irmão. Ó, tem mais flare aqui embaixo. Nossa, então aí. Pode ser que sejam muitos aqui dentro, hein. Será que não é eles que a gente tem que matar, não, mano? Não sei. Vamos chegar no monóito primeiro. Não, tenta tocar flare nele. Não, vamos chegar. Achei uma cabana aqui. Ah, amadir. Ah, meu Deus do céu. É, mas todas agora eu caio. Eu tenho que testar, Simps, pra que... Veja a eficácia dela, entendeu, mano? É importante, velho. Manuco. Max, aqui a gente não tá voltando, não? Ah, não. Não, é aqui. Tamo chegando, eu acho. Onde te deu? Meu Deus. Corre, Simps. Eita, porra. Corre, Simps. Matei, matei. Matou, não. Quer dizer, matei não, mas ele tá pegando fogo nele. Tá, não, Simps. Nossa, que loucura. Agora pegou. Agora o Simps vai esbanjar tiro, né? Deu aqui na água. Não, pera aí, mano. É, né? Vai ter que passar aqui, eu acho. É ali na frente, hein? Vai passar nessa água? Não é que tu acha que é ali, né? Vamos passar. E aí, vamos meter bala nesse maluco aí ou não é aí? Mete bala, mete bala. Deu uma rasteira nele, mano. Deu uma rasteira nele, vai. Olha, se vocês quiserem flare, injeção, tudo. O caminho que eu tô vendo tá bem interessante. Ih, cara, é ali em cima, Simps. É ali. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Mano do céu, velho. Caralho, velho. Caraca, mano. Nossa senhora. Nossa, olha lá, são vários, Simps. São tipo cultistas, ó. É, vocês tão cultuando o monolito ali, né? E agora? Tem que tacar flare nele, né? Eu acho que a gente tem que meter bala nele. Mas se a gente tacar, o bicho vai ficar doido. Vai vir pra cima, hein? Cuidado. Então, deixa eu ver quantas eu tenho. Tenho dez. Tenho seis. Caralho, pera, mano. Nossa, são muitos, cara. Três, seis. Tá, vou atirar um pra ver. Pera aí. Que isso? Que isso? Mata mesmo. É, vamos lá, vamos lá. Fiz eu errar, simps. Oxe, por que? Boa. Porque você... Conseguiu? Que bosta, velho. É isso? Cadê a cutscene, mano? É isso? Ai, que cocô. E eu nem deu pra ver direito como que é o bagulho aí, mano. Mano, o bagulho acabou do nada. Bom, é, tinha pra lá, né? Que provavelmente seria a mesma merda, né? Que triste. Ai, 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 ai. Eu achei que tinha uma... Ia ter uma cutscene, tipo assim, os bichos morrendo do lugar. A gente acabou com o mal. Não, não. Nossa, que lixo, velho. Nossa. Que lixo, velho. Decepcionante, mano. Decepcionante. Decepcionante. Não, e o pior é que na minha tela. Os bonecos estão andando, tá ligado? Não, e o pior é que na minha tela. Que. Obrigado.